Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a rádio? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a rádio? Então galera, o vídeo foi esse Se vocês tem gostado, deixa muito like Se inscreva aqui embaixo É só descer aí embaixo e apertar esse botão no vermelho Se inscrever Compartilha pra todos os seus amigos Pra gente aí tá chegando a 200 inscritos Então Vou finalizar esse vídeo por aqui Se vocês tem gostado É nóis Valeu e fui